Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um conteúdo sobre o Tricolor aqui no nosso Central Grenal. E se tu ainda não é inscrito, já peço pra tu te inscrever aqui no canal, ativa o sininho de notificações e não perde nada sobre o Tricolor. Daqui a pouquinho o Grêmio enfrenta o Cruzeiro, às 19h, recebe o Cruzeiro, na verdade, na sua arena, hoje lá em Porto Alegre. O detalhe importante desse jogo é que o Renato vai ter grandes mexidas, vai fazer grandes mexidas aí no time. Uma delas, e aliás, algumas delas eu já posso te adiantar aqui porque são informações que vazaram ao longo deste domingo, como, por exemplo, a saída de Bitelo do time, o Ferreira que não deve jogar também, e talvez a mais surpreendente de todas elas, que é a volta de Pedro Jeromel como titular na partida de hoje. Nós vamos conversar sobre tudo isso a partir de agora aqui no nosso Central Grenal, mas antes de tudo isso, se tu ainda não é inscrito, já peço pra tu te inscrever aqui no canal, pra tu ativar o sininho de notificações e assim tu não vai perder nada sobre o Tricolor. Beleza, meus amigos? Vamos conversar então? Bom, o Grêmio enfrenta daqui a pouquinho o Cruzeiro, às 19h, lá na arena, e algumas informações que vazaram neste domingo sobre o time que o técnico Renato vai mandar a campo são surpreendentes. Informações do meu colega, o Eduardo Gabardo, lá de GZH, dão conta de que, por exemplo, Bitelo não vai pra esse jogo, vai ficar no banco, aliás, ele vai pro jogo, mas vai ficar no banco de reservas. E a grande notícia dessa história toda é que ele foi poupado pela direção, poupado também pelo próprio Renato, por conta da sua indefinição de futuro. Isso porque a informação que traz o Gabardo é de que o Bitelo recebeu mais uma proposta pra jogar no exterior. Essa proposta, segundo o Gabardo, chegou nos últimos dias. O Grêmio já tinha negado uma proposta do Feyenoord, da Holanda, por ser uma proposta muito baixa, que era de 7 milhões de euros. O Grêmio pede na casa de 10, 12 milhões. E agora, segundo o Gabardo, chegou mais uma proposta e o Grêmio optou por tirar o Bitelo do time até que ele tenha foco ou que deixe o clube, ou seja, como for. Mas se ele não estiver pensando na partida, a exemplo que o Renato teria feito com o Soares naquele jogo contra o Atlético, ele vai ficar no banco de reservas. Outro jogador que também não deve ir pra campo hoje é o Ferreira. O Ferreira deve dar lugar ao JP Galvão, que vai ficar ao lado de Luizito Soares lá na frente. O Grêmio deve jogar com três volantes, e aí tendo o Vidya Sante, Pepe e também o Carbajo. E a grande notícia, talvez, deste domingo, a grande surpresa, seja a titularidade de Pedro Jeromel. Já se esperava que o jogador teria alguns minutos na partida de hoje, mas não que começasse a partida, não que fosse titular. Desta maneira, o Grêmio deve ir aí com o Gabriel Grando, o João Pedro Jeromel Kahneman e o Cuiabano, né, que tá substituindo o Reinaldo, que levou o terceiro quartal amarelo no último jogo. Aliás, perdão, não levou o terceiro, ele levou o vermelho, foi expulso. Então ele não pode jogar, fica o Cuiabano no lugar dele. Vidya Sante, Pepe e Carbajo. E aí uma mudança do Renato, né, o Grêmio jogando agora com três volantes na busca por uma nova identidade, como ele mesmo disse na última entrevista coletiva. Cristaldo centralizado como um armador. João Pedro e Soares mais à frente. Esse deve ser o time do Grêmio. Então deve ser um 4-3-2-1. Assim que o Grêmio deve ir a campo neste domingo, às 19h. Bom, esta proposta do Bitelo, o Gabardo não trouxe a informação de que time seria, mas ele informou que há sim uma nova proposta pelo jogador. E aí eu reitero pra vocês que a gente tinha Porto, Mônaco, Torino, Dinamo, Moscou e o Arsenal, que também estavam interessados no passe do jogador. Vamos aguardar as próximas informações. Então o Bitelo, segundo informações do Gabardo e Ferreira, devem começar no banco de reservas e o Pedro Jeromel, titularíssimo nesse jogo de hoje. Beleza, meus amigos? Ah, o Jeromel postou até um vídeo. Vocês viram no início aqui do nosso vídeo aqui no Central. Esse vídeo foi postado pelo Pedro Jeromel hoje pela manhã. Será que ele quer dizer alguma coisa? Será que ele já tá dizendo aí que ele vai ser o titular? Vamos aguardar. Daqui a pouquinho, então, Grêmio e Cruzeiro. E tu sabe que todos os detalhes dessa partida é aqui no nosso Central Granada depois do jogo. Valeu? Tchau. Um abraço.